Hoje nós estamos muito felizes com a finalização, hoje começamos nas escolas, como vocês viram, desde o começo do mês. Estamos encerrando hoje aqui na terceira idade com o projeto Agudon Doce. E assim, foi maravilhosa essa campanha, foi muito gostoso, tiveram vários palestrantes. E hoje estamos finalizando com aquele gosto de trabalho cumprido. Lembrando que hoje é a finalização da campanha, mas a conscientização é todo ano. É assim, finalizando a campanha, mas a proteção continua, os cuidados, que a gente não pode descuidar, que a gente tem que estar sempre trabalhando, sempre estar buscando proteger. Então assim, a campanha acabou, mas a proteção continua.